Deixo de ser eu Ai, meu amor, minha maçã de Agosto Minha irmã do Enca da Saia Reina Cláudia começava a voz Do Pau Moreno e do Descentei Que eu te encontrei Que eu sonarei Bebendo o vinho do sol aposto E mordo a tua boca de seranja A tua orelha rosa de grosalha Pois a morder um homem também vai já E deixo-te na perna a flor vermelha Que cheira a magra silva e a suor Ao lilás dos teus olhos a dar flor Quando amanheces a fazer amor Nos vejo os teus braços eu pergunto O magrinal da cresta desligo E o meu fruto de ódio já me enche a força e sangue os teus seguros E o teu corpo está seguro Seguro dessa força que eu percorro Os corredores da noite do teu corpo Dessa força que eu percorro Dessa força que eu percorro Dessa força que eu percorro E o teu corpo está pronto Nos teus cabelos que a penumbra beija E são o lindo da minha alvarada E nas tuas mãos paradas, no lençol Que é feito de ternura amarradada À espera do primeiro raio de sol Que toque no teu corpo O ar, o ar, o ar Aplausos 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 Obrigado.